Oi gente, bom dia! Como prometido, vou gravar pra vocês aqui o vídeo mostrando o nosso terreno onde a gente vai construir a nossa casa depois eu vou mostrar só por fora mesmo, porque tem mato e eu não vou entrar lá pra dentro aí eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês o tamanho, tá? e eu espero que vocês gostem, se gostar deixa like, comenta, compartilha esse vídeo me segue lá no Instagram que eu tô postando vou começar a postar todos os dias de novo por lá, tá? então eu vou virar a câmera e vou gravar pra vocês então gente, ó, começa daqui, daquele cantinho de cerca ali, ó deixa eu ver mais pra cá começa aqui, bem aqui, onde tá esse balde, um pouquinho pra cá aí vem aqui, ó, e vai até lá na cancela aí aqui já tem essa cerca separando, ó olha, aí vai até lá naquelas árvores... até ali, né, mano? aquelas árvores grandes? vai até naquelas árvores grandes ali, ó aí é assim, o nosso terreno tá cheio de... tem uma cerca lá embaixo separando, porque não vai dar pra ver ó, já vem aqui... tudo aqui é terreno, ó deixa eu vir pra cá que fica melhor de ver ó, aí vem pra cá essa parte aqui do terreno, ela é mais descida então pra construir, tinha que mandar passar um trator fazer o quê? pra aterrar tinha que aterrar, passar um trator, né, pra aterrar só que essa parte aqui, ela é mais alta então a gente vai fazer a casa nesse... nessa parte aqui, ó começando aqui, ó, tá vendo, ó? pra lá é mais descida do que pra cá então a gente vai fazer a casa aqui nessa parte de cima que vai ficar de frente à casa do meu irmão, o Batista olha aí, tipo aqui, né, colocar... fazer a casa aqui, ó aí tem espaço pra lá e pro lado é mais ou menos por aqui como se fosse a frente da casa, né vai ficar aqui bem de frente à casa do meu irmão porque aí fica espaço pra cá, ó aí vem até aqui é muito grande esse terreno olha, ó vou mostrar aqui descendo pra vocês olha é o tamanho até onde o meu irmão tá ou até onde o meu esposo tá então é isso queria mostrar pra vocês o meu terreno não dá pra mostrar lá dentro aí tem muitas palmas ó isso aqui é palma que é pra dar pra vaca comer, né? olha meu pai tem vaca depois ele vai cortar pra dar pra elas mas como a gente não vai construir agora, né? então não tem muito problema então é isso, gente queria machar... e só pra finalizar pra vocês verem aqui tem uma cancela e o terreno é todo separado da rua então aqui é só a família tá? ali é a casa da minha mãe aí depois tem a casa do meu outro irmão e é isso então era isso, gente que eu queria mostrar pra vocês o terreno mostrar do início, né? porque quando a gente for construir eu vou mostrar o passo a passo e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa like comenta, compartilha se inscreve aí no canal caso não seja inscrito ainda, tá? e me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui embaixo tá bom? e é isso espero que vocês tenham gostado um beijo tchau, tchau até o próximo vídeo